A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas os agrotóxicos trazem muitos males que não valem a pena. É ruim para o meio ambiente, degrada, polui a água, a terra e o ar. Além de contaminar os alimentos, as pessoas que os utilizam na produção e os animais. Então, as frutas e verduras que a gente compra no supermercado estão todas envenenadas? A grande maioria, sim. Os alimentos industrializados que compramos no mercado são carregados de conservantes que fazem mal à saúde. Tem o sal, o açúcar e também as gorduras hidrogenadas. Além disso, tem os corantes e sabores artificiais, que servem para dar mais sabor e deixar os alimentos mais bonitos. Mas fazem muito mal. Nossa, quanta coisa ruim! Essa é uma das vantagens de se comprar nas feiras orgânicas. Porque você sabe de onde vêm os produtos e as sementes que usamos são crioulas. Não são modificadas geneticamente. E os preços são justos. Porque nossos custos de produção são baixos. Pode ter confiança de que são alimentos produzidos com qualidade e respeitando o meio ambiente. Se até nós, agricultores, comemos, tem que ser bom. Mas, vocês estão lá pra comer ou pra vender? Ah, você não sabe? Na agricultura familiar, nós produzimos para comer e também para vender. Você sabia que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar? O que comemos tem a mesma qualidade do que vendemos. Ninguém sai perdendo. Aliás, quem sai ganhando é a população. Ah, entendi. Mas lá na feira também tem bolo e tem polpa de fruta, que eu vi. Vai dizer que isso não é industrializado? Isso é o que chamamos de produtos beneficiados. Eles são feitos na casa das próprias famílias e nas unidades de beneficiamento. Lugares administrados pelos próprios agricultores e agricultoras. Onde frutas e outros produtos são transformados em bolos, doces, licores, geleias e polpas de fruta. Mas tudo isso sem usar de químicos e conservantes. E estimulando o trabalho cooperativo. Eita! Será que o suco servido lá na minha escola é feito com alguma polpa daqui? É, pode ser que sim. Hoje, no Brasil, as prefeituras e estados são obrigadas por lei a comprar 30% dos alimentos servidos nas escolas públicas diretamente da agricultura familiar. É o chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, também vendemos no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra dos agricultores e agricultoras familiares, para doar às pessoas que precisam se alimentar melhor. Eu nem sabia disso tudo. E eu não poderia ter explicado melhor. Tá vendo como a agricultura familiar é importante, filha? Mas a cadeia dos alimentos saudáveis depende dos dois lados. Quem produz e quem consome. Plantar agroecológicos significa respeitar o meio ambiente e valorizar a cultura camponesa. Reconsumir-los significa incentivar a economia solidária e um consumo ecologicamente correto e mais sustentável. Vocês sabem o que é agricultura familiar agroecológica?